A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça determina que crime de racismo contra judeus em rede social deve ser julgado pela Justiça Federal. O caso começou a ser investigado em 2015, quando o juízo federal determinou a quebra de sigilo de usuários do Facebook para esclarecer crimes de divulgação de conteúdo racista por meio de comentários postados contra o povo judeu em um perfil na rede social. Os autos foram enviados para a Justiça Estadual de Minas Gerais. Após diligências, o Ministério Público Mineiro concluiu que as postagens partiram de Curitiba e, por isso, solicitou o encaminhamento do processo para aquela comarca. Em janeiro de 2019, o juízo da primeira vara criminal do Foro Central da região metropolitana de Curitiba suscitou o conflito de competência no STJ, alegando se tratar de um caso federal. Ao analisar o processo, o ministro relator, Joel Ilan Paciornic, entendeu ser possível reconhecer a competência da Justiça Federal por estar configurada potencial transnacionalidade do crime, já que o conteúdo racista veiculado na rede social é acessível no exterior. O ministro observou que, como as mensagens partiram de Curitiba, foi necessária a fixação de competência de um terceiro juízo que não configurava no conflito de julgamento, no caso, a Justiça Federal da Sessão Judiciária em Curitiba. Legenda Adriana Zanotto